Ah, veja só, não acabou, tem mais! Faça sua festa conosco. Aceitamos encomendas, salgados, etc. Conosco. Você entendeu? Conosco. Faça sua festa conosco. Com nós. Comigo. Com eu. Mais ou menos isso. Com nós. O promotor e apenas um homem, meu senhor, eu não tô entendendo nada disso. O promotor e apenas um homem, Deus e o juiz. Fala, galera, desculpar qualquer coisa aí, mas eu acho melhor pedir desculpar. Aí pode ser tarde, vai ser melhor assim, mas eu vou estar num lugar melhor. Nunca valorize em ninguém. Você pode acordar um dia e perceber que perdeu um diamante. Enquanto tava colecionando pedras. Será que vai ser um melhor assim ou não? Oi? Não é possível? Um dia, um dia, cheguei em casa e meu pai disse, meu filho, o passarinho, me contou que você tá fumando maconha. Ô menino, responde, fumando maconha. Deve tá o senhor pra tá falando com o passarinho? Eu acho que eu preciso fumar maconha pra entender isso aqui. Não é possível. O WhatsApp é a melhor coisa, né? A pessoa não tá nem aí, escreve de qualquer jeito. E o meu senhor, o que que é isso? Ai, meu amor, eu te amo, tá, minha pequena... Ai, mochão! A gente faz as três, três dias de namoro. Como você se sente? Que você é um homem da minha vida. Fomos feitos um pro outro, mochão. Sabe aquela conversa, né? Minha pequenininha, um dia, vai crescer e ficar velhinha. Será que ainda vai me amar? Amanhã foi três dias de namoro. A gente tamo junto faz horas. Inclusive, eu não te amar, né, grandão? Quem é que consegue se comunicar dessa forma? Mente vazia, ofecina de satanás. Cuidado! Cuidado! Oficina, o satanás, conosco. Com nós, comigo, com eu. Não me achou bonita, mas Deus me fez assim. Ainda tem, tem pessoa que disse que eu sou metida. Não ligou, porque as pessoas falaram de mim. Porque aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Do que que você tá falando, né? Tá bem louca, tá deprimida. Boa tarde, galerinha. Sou tipo de menina, me apaixono rápido, não me valorizou, vai perder muito rápido. Fica a dica, pois vacilão. Ela tá se promovendo, sentindo-se confiante. Me apaixono rápido, viu? Se apaixona rápido, não me valorizo, vai perder rápido. Não valoriza o português, né? Na FM vai tocar uma história que acabou quando ouvi, vai zin lembrar, vai lembrar de mim, vai lembrar de mim. Comeu o quê? Bebeu o quê? Tomou o quê, criatura? E vai lembrar de você tantas vezes assim. Na FM vai tocar uma história. Você tá ouvindo novela no rádio? De que época você é? Porque pra escrever história com ex, você deve ser lá, né? Dos primórdios da língua portuguesa. Não é possível? Você que busca por um tratamento facial e querendo se livrar das rugas, não cobra esse produto. Porque você tem um rejuvelhecimento facial. Fazendo ao moco, vocês são servidos hoje. 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 Como é que alguém erra a palavra hoje? Hoje tô meio infastiado, mas vou comer um pouquinho. Miserável. Do nada. Você está servido hoje. Ainda pergunta pra pessoa, você está servido hoje. 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 Eu só quero agradecer por mais um ano de vida e por tua infinita miséria. Quê? E dizer que a esse novo ano que me concede, seja somente para te honrar e te bendizer, Senhor? Porque sem ti eu nada tenho é. Nada sou. Miserável. Sua infinita miséria. Sua infinita miséria. Minha filha, releio o que você escreve. Tá olhando o que quer me dar? O que? Não sei. Ficam aí? Veja só. Não desliga o canal. Fique aí. Se inscreva. Entre aqui nas nossas descrições. Tem aula de português aqui pra você. Compartilha a página. Nos acompanhe. Semana que vem tem mais. Mande as suas sugestões. Mande os erros que você encontra assim muito grotescos. Tem aqui também um e-mail pra que você entre em contato conosco e mande seus recadinhos aí. Tá? Ficam aí as nossas considerações. Ficam aí acerca do quê? Meu Deus, não sei nem o que falar. É melhor desligar, né? Desliga isso aí. Vamos embora pra casa. Fecha tudo. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.